O detalhe é o que faz o bonito de qualquer coisa, né? Você imagina uma mesa linda, mas sem nada. Em cima fica fria, gosta de colocar um caminho de mesa bordado à mão de outra coisa. Um copo de água que você sirva pra qualquer pessoa, já. Com, por exemplo, um bordadinho em cima do pire. Gente, já é outro copo d'água. E olha, nessa loja, esta loja é um mundo de detalhes lindos, maravilhosos, é baratíssima. O IT bordado do Ceará, né, Calyx? Esse cara tá vendendo demais porque o que ele tá fazendo não existe. Olha, essas camisas são em voal, todas bordadas. E ele vai fazer pela terceira semana o mesmo preço, R$ 2.490? R$ 2.490. Gente, olha, tem ombreira, tá? Detalhezinho em todos os colarinhos. É uma camisa que você vai estar super bem vestida. Pra dar de presente não tem coisa melhor. Olha essa, essa é demais. Todas, esse preço não condiz com essa mercadoria realmente. Agora, a regata, você não vai acreditar. Ponto cru, são todas bordadas à mão. Você vai fazer quanto? R$ 1.990. É louco, louquinho de pedra. R$ 1.990. Olha essa regata, gente, coisa mais bonita. Todas essas camisetas também, tudo bordado à mão. Tudo bordado. Trabalho de rendeira, que rendeira não existe mais, vai acabar. A hora que acabar, acabou. Não vai ter mais ninguém que saiba fazer um bordado à mão. Fora isso, tem tudo que você puder imaginar. Toalhas pra lavar pro caminho de mesa, toalha de bandeja. Olha, isso aqui é um sonho. Um preço que não dá pra você perder. É uma loja que você tem que frequentar. O Itibordado, Ceará, vai abrir amanhã das 9h19. Esse preço até quinta-feira só, não vai perder. Rua Domingos de Moraes, 399. Telefone é 574-6479. Carlitos, não tenho o que dizer. Toda vez eu digo parabéns, continue indo sempre lá pro Ceará, lá em cima, trazendo as coisas lindas pra gente. E eu não acho. É, é, é.